No baile da aldeia, com tudo que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Quando soco duro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só futuro, lá na minha obra Oe, 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 oa Dança com tudo morena, que o teu futuro é demais Oe, 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 oa Dança com tudo morena, faz o povo bailar No baile da aldeia, com tudo que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Oe, 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 oa Quando soco duro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou